E aí galera, estou jogando automobilista e esse jogo, em teoria, o hardware do Lenovo IDAPL 330S é mais fraco que o mínimo exigido para o jogo. Mas por que eu estou conseguindo jogar? Porque em vez de estar usando um HD, eu estou usando M.2, ou SSD M.2, PCIe, NVMe. É a única explicação plausível, porque com o HD, realmente eu não conseguia jogar esse jogo automobilista. E eu vou mostrar o porquê. Com o HD ele não ia. Agora com o SSD M.2, PCIe, NVMe, dá para jogar. Eu vou mostrar ali agora, no aplicativo do AMD mesmo, que diz que esse jogo não é suportado pelo hardware. AMD Radeon 335, estava no máximo quase. Agora ela caiu, mas ela estava dando uns picos no 3D ali, de 90% mais ou menos. Ali, na verdade o automobilista está funcionando. Na verdade era o Project Cars 2, que tem essa flecha vermelha, esse X vermelho, quer dizer que ele não é compatível. Aqui ó, Project Cars 2, AMD Radeon 335, não atende aos requisitos mínimos. E o processador até aqui, atende aos requisitos mínimos. O processador, requisito mínimo. E a placa de vídeo, não atende aos requisitos mínimos. Mas quer ver como ele vai rodar? Porque aqui eu já rodei ele, 150 dias atrás. Não atende, vamos ver se não atende. Olha aí, Project Cars 2, falou que era incompatível, já está na abertura. Olha, já entrou até na parte de seleção de carros aqui. Olha, Project Cars 2, está rodando. Estou filmando com uma mão e controlando o carrinho com a outra. Daí fica complicado, filma com a mão e controla o carrinho, dá nisso daí. E é isso aí galera, nunca acredite no que o teu drive fala, ah, esse jogo não vai rodar. Se você não tem HD, tem um M.2 PCIe, ele tem uma grande chance de rodar. No talo, mas roda. Eu gosto de dirigir esse Jaguar. Não é só porque está escrito lá que não é compatível, que não vai dar certo, que você tem que desistir. Vai atrás de outras informações primeiro. Se acreditar na primeira informação que você vê, você não compra o jogo. Tipo, eu não ia comprar esse jogo. Porque estava dizendo que era incompatível, que ele não tinha as configurações mínimas. Só que daí eu achei um site que falava que se você tem um PCIe MVME, ele roda. Ele só não roda quando é HD. Quando é M.2 PCIe, ele roda. O controlinho está ali, eu estou jogando com o teclado mesmo. Eu não ia conseguir filmar com o celular. Eu ia gravar esse outro take para pôr na edição ali do vídeo, porque a galera é capaz de não acreditar que eu estou com o IdeaPad aqui. O IdeaPad ligado no HDMI aqui. É uma televisão da sala. Eu coloquei na TV aqui. Daí eu desliguei o monitor dele para não forçar muito, né? Senão fica os dois monitores ligados. Eu desliguei o monitor dele e deixei o principal. Deixei a TV da sala como o monitor principal aqui. Só para fazer um adendo, né? Para a galera achar que eu estou com um console ou alguma coisa assim. Na verdade, não. Na verdade, eu estou com ele na base refrigerada aqui ainda. Ainda esqueci de falar isso. Tem que estar na base refrigerada. Só essa base refrigerada aqui diminui 10 graus a temperatura dele aqui. E é isso aí, galera. Que gostou do vídeo, deixa o like. Quem não é inscrito, se inscreve no canal. Já estou montando o próximo vídeo aí, galera. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri